Música Creio que estamos no caminho certo, continuar trabalhando firme para que a gente possa fazer grandes partidas e conquistar o nosso objetivo que é manter primeiro o Botafogo na primeira divisão do Paulista e depois, Deus quiser, a gente classificar. Os jogadores que se destacaram na partida de ontem, um deles foi você, inclusive chegou bem próximo de fazer um gol. O que você falasse da expectativa para o próximo jogo, se é se manter no time titular entre os 11 escolhidos pelo técnico Moacir Júnior? Qualidade é muito grande, o Botafogo montou um elenco de muita qualidade. O professor Moacir vai trabalhar durante a semana, quem jogou jogou bem, quem entrou também entrou bem. Esse tem que ser o espírito, porque como eu falei, o grupo é muito qualificado e a gente tem que trabalhar, trabalhar forte. Fizemos uma boa partida, mas não conquistamos o nosso objetivo que era pelo menos pontuar. E agora a gente tem dois jogos em casa, respeitando o Novo Horizonte e o Ponte Preta, mas aqui dentro a gente que tem que mandar, a gente que tem que fazer o nosso jogo. Lógico, com a mesma pegada, com a mesma atitude para que a gente possa conquistar esse objetivo que é conquistar a vitória. Depois do jogo, o Moacir em entrevista falou que vocês, no vestiário, estavam muito abatidos com o resultado, porque vocês sabem do que poderia ter sido feito diferente para sair de lá com os três pontos. Ele falou que ele gostou de ver isso, porque pelo menos vocês sentiram, mas já se motivam para o jogo contra a equipe do Novo Horizonte. Como é que foi o papo entre vocês, jogadores, depois da partida, na volta para Ribeirão Preto, para ter essa motivação contra o Novo Horizonte no próximo sábado? É, o batimento é normal, né? Porque, como vocês mesmos destacaram, foi uma grande partida que o Botafogo fez, né? Qualidade de alto nível contra o campeão brasileiro e o objetivo era pontuar e, infelizmente, por muito pouco a gente não conquistou um pontinho. Mas, logo depois, como eu falei, a gente crê que está no caminho certo. Então, é uma derrota para o campeão brasileiro que não pode nos abater, que não pode tirar nossa confiança, porque sábado já tem o Novo Horizontino, que vai ser um jogo muito difícil, mostrou qualidade, venceu em casa, fez o seu papel e a gente tem que trabalhar. Para continuar nessa batida aí, como eu falei, a gente está no caminho certo e vamos trabalhar firme para que a gente possa conquistar esses três pontos, que é muito importante para nós. Bom, você estava dizendo agora dos dois próximos jogos que serão em casa, né? Aqui no Estádio Santa Cruz, momento, certamente, de aproveitar demais os fatores campo e torcida. O primeiro jogo será sábado contra o Novo Horizontino, depois, na quarta-feira, na outra, o Botafogo volta a jogar aqui no Santa Cruz contra a Ponte Preta. É o momento de fazer aí dois bons resultados, duas vitórias, 100% de aproveitamento para conseguir embalar no campeonato? Com certeza, como eu falei, aqui, independente de quem venha, Novo Horizontino, Ponte Preta, se vier Palmeiras, se vier Corinthians, acho que a gente tem que ter o mesmo pensamento, porque aqui é nossa casa e não podemos deixar outra equipe vir e mandar em nossa casa. Bom, desde já eu já peço o apoio da torcida, que a torcida compareça, nos incentive, que com certeza dentro de campo vai ter 11 guerreiros lutando para que possam honrar a camisa do Botafogo e fazer dois bons resultados, primeiro o Novo Horizontino, né? Depois pensar na Ponte Preta, mas são dois jogos de suma importância para a gente dar uma arrancada aí no campeonato. Música